Eu queria passar aqui para agradecer a todas as pessoas que tiraram tempo para mandar mensagens de apoio e de carinho por nós, da família Bueno, da família Nascimento. E eu também queria agradecer muito a todas as pessoas que compareceram ontem, hoje, no caso, lá no velório do Kevin. Muito obrigada a todas as pessoas que realmente gostavam da nossa família, que realmente tinham um sentimento pelo Kevin. Muito obrigada a todos vocês, de coração. Eu também queria agradecer a Lídia, a Sueli, a Cláudia, a Leila, a Arlete, todos mais os MCs, a Ana, que vieram aqui em casa ontem para receber a minha mãe, para dar apoio à minha mãe. Foi muito bom receber esse carinho e saber que minha mãe tem o apoio de vocês. Já ajuda muito e tranquiliza muito mais em saber que minha mãe tem o amor de vocês e que ela pode contar com vocês para tudo. Então, muito obrigada a todas as mães. E, gente, eu também queria falar para vocês não acreditarem em qualquer coisa que falam no Instagram ou por aí que está acontecendo, porque ainda está sendo tudo resolvido, não se sabe o certo, tá? Então, não tem conclusão nenhuma. Tudo que as pessoas estão falando são das próprias conclusões, beleza? E é isso. Eu queria avisar vocês também que eu não vou aparecer com frequência. Eu não vou aparecer diariamente, como eu era. Porém, eu ainda vou continuar aqui no Instagram, porque quem me conhece sabe que eu e o Luiz sustentamos a nossa casa pelo Instagram. Então, nós precisamos trabalhar. E se a gente não trabalhar, a gente não sustenta a casa, né? Então, eu vou continuar meus trabalhos. Semana que vem, deixa eu passar a semana e ficar mais tranquilinha, dar mais uma acalmada. E semana que vem eu volto aos trabalhos, tá bom? E eu queria muito, muito, muito pedir desculpa a todas as pessoas que eu não respondi. É que eu não estava com cabeça para ficar no celular, não estava com cabeça para ficar digitando, não estava com cabeça para atender ninguém. Então, me perdoem de verdade, de coração. Eu sei que as pessoas só queriam me falar coisas para... Eu sei que eu queria falar para vocês que o meu irmão está num lugar melhor. Ele está em paz. Ele está com alguém que ama ele, que sempre amou e que sempre soube o melhor para ele. Então, ele está festejando. Ele está brilhando e ele vai continuar brilhando como sempre. Não é porque ele se foi que o brilho dele apagou e que todos vamos esquecer ele, nunca. Vamos estar sempre aqui para relembrar e lembrar para vocês o quanto o Kevin foi amado, o quanto o Kevin é amado, o quanto o Kevin faz história, o quanto o Kevin fez a história, contou a história dele. Estamos aqui para terminar de contar a história dele. Não chegou no ponto final, não temos. Ele vai fazer falta sim, muita falta. Dói, dói muito. Mas nós da família Nascimento sabemos que ele está lá em cima vigiando todos nós. E ele não quer ver a gente mal. Ele não quer ver a gente chorando. Ele não gostava de ver ninguém chorando. Então, eu quero falar isso para vocês, que em momento nenhum nós vamos ter negatividades para vocês. E a gente é forte. A gente sempre foi. E agora a gente está mais forte ainda, mais unidos ainda. A minha mãe precisa da gente, a minha mãe precisa de mim, a minha mãe precisa dos meus irmãos. Então, agora somos nós, nós pela minha mãe e minha mãe por nós, tá? Então, muito obrigada a todos.